Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu decidi espionar os meninos, é isso mesmo, eu vou saber, vou tentar descobrir o que que eles estão armando porque eu acho que eles estão armando alguma trollagem pra cima de mim ou pra cima de alguma das meninas ou de todas nós, não sei então eu falei, como eles estão de muito cochicho, falando baixo, não sei o que, eu vou começar a gravar aqui, não sei se isso vai virar um vídeo porque muita coisa a gente grava e às vezes não rola e não vira vídeo, mas tomara que isso aqui vire porque eles estão cochichando desde manhã e eu tô estranhando, a Fernanda e a Rafa, elas estão gravando a série da Ju, inclusive, que tá irado, eu vi uns spoilers e tá muito legal, se você ainda não viu, se já tá no ar, vai lá ver porque tá irado, tá muito legal enfim, elas saíram cedo e foram gravar, eu fiquei aqui com o Felipe, com o Fábio e com o Rebo e eles saíram mais cedo e voltaram e estão de cochicho desde cedo, então eu tô estranhando, eles estão arrumando alguma coisa, enfim, se vocês gostam desse tipo de vídeo já dá um like e se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos, eles estão lá na frente agora, lá na frente da casa então eu tô falando bem tranquilo aqui, mas é isso, então hoje, quais são as informações que nós temos hoje? primeiro, tem jogo do Flamengo, eles são flamenguistas doentes, agora eu não sei, eu sinceramente não sei o que tem a ver com o jogo, porque eles marcaram de novo jogo aqui, beleza, é isso que tem, entendeu? as meninas estão gravando, vão voltar só mais tarde, eu não sei qual é, eu não sei qual é o problema deles eles estão armando alguma coisa e nós vamos descobrir juntos, espero que não seja trollagem pra mim porque tá difícil, todos os dias eles me trolam, não sei se vocês sabem, né, mas aqui a gente faz um esquema de trollagem teve um dia que eu e a Rafa, gente, desligou a luz da casa inteira, porque eles estavam jogando videogame e não estavam parando, a gente desligou, deu uma guerra de, enfim, terminou numa guerra de água isso tudo duas horas da manhã, pra vocês terem uma ideia, então eu acho que eles estão querendo se vingar e tô tensa com isso, então gente, vambora ah, eu esqueci de falar uma coisa, esqueci de falar uma coisa, quando eles saíram e eles voltaram eles voltaram com um monte de bandeira do Flamengo, sabe? não sei, cara, tem alguma coisa estranha que nós vamos descobrir juntos eu vou lá fora agora ver o que eles estão fazendo eu acho que eles estão prendendo alguma coisa de Natal, né mas eu vou fingir que eu tô gravando um vlog pra eles poderem não desconfiar da câmera agora nesse momento, né mas vai ter momentos que eu vou ter que gravar com o celular, vou ter que esconder tudo, tá, gente mas vamos lá ver o que eles estão aprontando e aí vocês vão vendo se vocês descobrem alguma coisa, se eles deixam alguma pista gente, dá aí pro meu vlog cadê o rebô? tá lá dentro? eu vou dar na concentração pro jogo, Steph ah, entendi e vocês tão prendendo o que? vocês tão prendendo o que? já tá tudo preso nós vamos colocar dois alces meu Deus e a gente tá colocando mais pisca-pisca mais pisca-pisca, porque o que tinha é muito fraquinho sério? funcionou com energia solar ah, tá é, que é um negócio mais sinistrado entendi vamos ver, vamos ver e como é que foi pra trazer isso? a gente botou no carro já veio montado já da loja, porque a gente não sabia montar ah, veio montado? ah, tá a gente não sabia da loja a gente botou no banco assim, deitadinho e tal ah, entendi eles são muito lindos já foi mostrado por todo mundo tá, tá quando acendeu eu mostro bom, o rebô tá aqui dentro tô procurando o rebô eu acho que ele tá eu acho que ele tá aqui ele tá falando ele tá falando tá falando tá falando ele tá falando Felipe o Felipe tá lá fora ué, entendeu? gordinho, dá oi pro meu vlog oi, oi irmão tô falando que o meu pai é aqui ah, é? ah, tá bom oi pai, depois a gente se fala valeu tchau tá fazendo o que? dá oi pro meu vlog oi, tá gravando o que aí? é vlog normal do dia é e você tá fazendo o que aí? não nada? aqui? por que você tá fazendo nada aqui? tá procurando? ah, entendi tá bom tá procurando o que? fala o que você tá procurando pra eu te ajudar? um vídeo ideia pra mim e tal um entendi tá bom eu falei que tem alguma coisa estranha ele tava falando com o Felipe que eu ouvi muito bem e ele tava no lugar onde tem coisas pra desafio alguma coisa assim então não sei eu tô achando estranho, galera isso foi estranho não tô dizendo tem alguma coisa aí bom, os meninos ainda tão nisso eles tão lá fora arrumando... arrumando lá na frente pro Natal, né? e eu tô achando estranho porque eles tão lá muito tempo hoje vai ter um churrasco aqui os pais até chegaram e eu sempre faço pão de alho vou mostrar pra vocês a receitinha do sucesso então pão de alho eu boto queijo ralado creme de cebola que foi uma amiga que me ensinou por motivos óbvios você coloca alho, né? e você bota maionese aí você vai perguntar Stephanie, mas como você vai saber a medida? eu não sei a medida simplesmente eu vou misturando fica uma pastinha assim bonita e aí vira o pão de alho e as pessoas gostam enquanto eles tão lá na mesma coisa eu vou fazer o pão de alho logo pra ficar livre pra espionar mais daqui a pouco galera, eles voltaram e eles não falaram nada só sentaram ali e ficaram jogando videogame uma hora depois galera, eles tão saindo agora vou atrás deles agora eu vou descobrir agora eu vou descobrir eles acabaram de sair mas eu não posso ficar muito perto se não vai dar ruim mas eles já saíram deixa eu dar uma olhada aqui ué acho que eles tão indo pra lá fazer o que, gente? eles tão a pé eles estão a pé olha só ali com bandeira com bandeira olha só esperei mais um pouco que eu vou atrás ai gente o que estão fazendo, cara? não tô entendendo nada não tô entendendo nada eu vou atrás ai meu deus tá vendo ali? ai meu deus eu vou atrás eu vou atrás cara pra onde eles tão indo? sério pra onde eles tão indo? com bandeira vou atrás vou atrás ei vocês tão indo aonde? o que que vocês tão fazendo? o que que vocês tão fazendo? vocês tão com o chichão desde de manhã? tá perseguindo a gente ó fala 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 eu já peguei é trollagem peguei uma trollagem não era trollagem com você não era com quem? com a fernanda vocês vão fazer o que? tá falando que é pro jogo flamengo maracanã e tal mentira mas vocês iam fazer o que gente? não ia pro jogo não não mas vocês iam falar pra elas manda mensagem? manda foto? manda foto com bandeira assim e tal de longe como se a gente estivesse no jogo então quer dizer que eu estraguei uma trollagem de vocês yeah tudo pelas meninas eu sempre vou defender as meninas tudo e aqui é tudo pelos irmãos e pelo Flamengo a próxima hora a próxima hora olha aqui eu contei pra galera daquela vez que a gente apagou a luz e deu uma guerra de água contou? contei foi o melhor dia pois é e agora vocês tão se vingando mas não aqui não aqui ó agora eu desvendei vou falar tudo pra elas foi uma trollagem que eles estavam armando pra cima das meninas ainda bem que eu descobri e assim aqui as vezes a gente se une pra fazer trollagens com um grupo ou com uma pessoa entendeu? então dessa vez eles estavam se unindo pra fazer uma trollagem com as meninas e eu consegui chegar antes da hora entendeu? e consegui desvendar toda vez que isso acontecer galera que eu achar estranho alguma coisa que eles estão tentando armar eu vou tentar gravar pra vocês porque aí fica um vídeo legal e também a gente grava aqui que é mais uma vitória da gente então agora a gente vai no shopping a gente queria dar uma volta e a gente não lançou ainda vou mostrar o que a gente vai fazer por lá mas basicamente a gente precisa almoçar e eu queria dar uma voltinha mesmo pra ver algumas coisas diferentes enfim só dar uma volta eu gosto de andar no shopping assim né andar, fazer um passeio quem sabe comprar alguma coisinha que eu tô precisando eu tô precisando ir na farmácia vou ver se eu vou fazer um troque de roupa mas nem tomar banho nem nada gente só troque de roupa porque senão não vai dar tempo de fazer tudo que a gente quer nós já chegamos aqui esperando o prato do gordinho né amor tá aí porque a gente foi lá e comprou o que tinha que comprar na loja gente olha só nós saímos do shopping a gente nem fez muita coisa né a gente só comeu mas o que que a gente fez? a gente foi em algumas lojas já tinha algumas que estavam no ritmo de black friday mas bem fraquinho né é ai não valeu muito a pena mas o que eu queria dizer é a gente foi pro shopping comeu deu uma voltinha e já tá indo pra casa porque amanhã é segundo inclusive muita gente fala assim ah Stephanie por que que você não grava tanto na sua casa porque eu geralmente gravo os meus vídeos quando eu tô gravando os vídeos do kit de fã porque é fim de semana né mas no fim de semana a gente grava os vídeos do kit de fã e ai eu aproveito e gravo os meus né amor isso ai a gente tem uma dupla rotina né é pois é de segunda a quinta-feira a gente tem outros afazeres isso e a partir de sexta a noite a gente grava os vídeos do kit de fã e o nosso então como eu estou gravando pro kit de fã eu aproveito e gravo os meus mas agora eu vim pra minha casa mesmo não é pro não é pra manção não é pra minha casa gostaria de mostrar o esconderijo do pepinho que é embaixo da minha mesa oh meu deus esse animal massa de pepinho tava procurando esse cachorro a casa toda e ele tá aqui ele é muito lindo ele é muito lindo ai meu deus ih gente ele tá cheiroso porque ele tomou banho humm tá celoso seu de sampu seu de sampu vou deitar aqui na sua barriga gente eu vou tomar banho e trocar de roupa e arrumar as coisas pra semana e ai eu vou dormir e amanhã a semana começa eu vou preparar vídeo pra vocês vou gravar e ai chega sexta-feira e ai a gente vai lá pra maçã kit de fã e ai eu gravo vídeo pra vocês eu gravo vídeo pro kit de fã e por ai vai gente a nossa rotina é assim e se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo de rotina de fim de semana rotina da maçã kit de fã rotina das nossas gravações eu posso gravar pra vocês a gravação na gravação os bastidores dos bastidores e ai pra vocês verem direitinho como é que é a partir de sexta sabe começa a gravar sexta-noite e ai termina domingo vai ser legal espero muito que vocês tenham gostado não esquece de me seguir lá no instagram que eu sempre posto algumas fotos um beijo gente até o próximo tchau tchau